Mãe, compra pra mim, mãe, compra pra mim, mãe, compra pra mim, mãe, compra pra mim, mãe, compra pra mim Miguel, eu te trouxe aqui pra me ajudar a carregar as sacolas, não pra ficar me pedindo coisa Meu Deus, minha mãe peidar demais Mãe, por que você não vai comprar um aromatizador no corredor de trás? Meu Deus, meu filho é chato demais Se você não fica quieto, não te dou dois reais Nossa! Humilhou Atenção, dona Lúrides, atenção, dona Lúrides, o seu filho Miguel te aguarda no setor de pões Ah, moço, fala assim pra ela Tá, mais um recadinho para a dona Lúrides, o seu filho Miguel está te pedindo um bolinho de chocolate 20 gramas por apenas R$2,49, não vai perder essa promoção Compra pra mim Com licença, senhora Pois não, é esse